A filha do cacique, ela queria, tá certo, casar com o guerreiro de uma outra tribo, mas o cacique não quis, tá certo? Aí o que o cacique mandou fazer? Mandou matar o guerreiro. Se liga nesse recado que eu vou passar para você, coisa rápida, não vai durar nem 15 segundos. Saber que 97% das pessoas que assistem o nosso conteúdo não são inscritas nem aqui no Costa do Barba, nem lá no Barbacast? Então se inscreve aqui, se inscreve lá, o link está na descrição. Deixa o seu like se você gostou do vídeo e comenta também. E realmente era verdade. Cara, muita gente fala sobre essa questão de morte falsa, nova ordem mundial, o que isso tem a ver com vocês? Como é que funciona isso? Morte falsa, existe isso? Não. A maçoraria não tem nada a ver com isso, agora existe morte mesmo. Eu imagino que sim. Olha só, e existem vários tipos de morte. Então, por exemplo, a iniciação, simbolicamente, morre o profano para nascer o quê? Um maçom. Um maçom. Tá certo? Então, a cada grau que você vai passar, vai morrer o aprendiz para nascer um companheiro. Claro. Vai morrer o companheiro para nascer um mestre. Mas isso faz parte da vida. Você primeiro, você tem a semente para ela germinar, daí ela vai morrer para nascer uma árvore que um dia será frondosa e dará frutos. Então, essa morte, nós estamos morrendo a cada dia, nós estamos renovando células e com o passar dos anos, cada vez renovaremos menos. Sim, sim. Então, essa morte é a morte simbólica, tá certo? E essa morte está presente nas grandes lendas também. Toda a lenda. A lenda da mandioca mesmo é uma lenda que vai falar de uma morte para nascer a mandioca. A filha do cacique, ela queria, tá certo? Casar com um guerreiro de uma outra tribo, mas o cacique não quis. Tá certo? Aí o que o cacique mandou fazer? Mandou matar o guerreiro. Ela, quando soube de tristeza, ela morreu. Onde ela foi enterrada, nasceu a mandioca. Mandioca, casa de mandi. Olha o renascimento. Jesus não é uma ressurreição, tá certo? É uma ressurreição. Sim. E essa questão da nova ordem mundial, o que significa isso? Tem a ver com a maçonaria? Não tem nada a ver. Isso é outro mito que esses, inclusive, esses escritores gostam muito, porque isso depois vai vender livro e vai até vender. Dá bastante público para assistir filme, né? Aí vai criar uma situação do santo grau, que não sei o quê. Aí vai dizer que Jesus teve filho com Madalena, né? Isso, que é daí que vem o santo grau. Que é a outra linhagem de Jesus, tá entendendo? É, que os templários guardariam o... Como é que é? A tumba do filho de Jesus Cristo, né? Tem essas coisas. E por que a maçonaria, às vezes, é tão atacada? Porque ela está envolta em mistérios, tá entendendo? E mistério, todo mundo quer saber o porquê. Agora, o grande segredo da maçonaria, ele está aberto. As pessoas não sabem. O grande segredo é você ser um obreiro útil e dedicado. É você ser um servidor da maçonaria. E você vai lá para praticar dois verbos. Servir e instruir. Agora, você pode ser instruendo o instrutor. Até o aprendiz ensina a gente. Até uma criança ensina a gente. Ah, com certeza. Meu filho me ensina todo dia. Pois é. Entendeu? É verdade. Aliás, falando em obreiro, estamos precisando de obreiro aqui na casa, né? Vocês viram aí, vocês passaram por aí e viram. Cara, então, vamos continuar com as perguntas. Não falei que você ia gostar desse corte? Então, deixa o like. Se você não gostou, também pode deixar o dislike, tá? Comenta o que você achou. Compartilha esse vídeo. Aqui dos lados tem a playlist dessa conversa toda. Tem também o link da resenha completa lá no Barbacast. Também tem o corte do Barbie e o Barbacast aqui para vocês se inscreverem, tá bom? 97% das pessoas que assistem o nosso conteúdo não são inscritas. E isso acaba nos prejudicando para trazer outras pessoas ainda mais relevantes. Então, dá essa força, se inscreve aqui e no Barbacast, beleza? É nós, estamos juntos e até a próxima. Obrigado.